O Domingo da Paixão Hoje seria o primeiro Domingo da Paixão, no próximo domingo, que é Domingo de Ramos, o segundo Domingo da Paixão. Por que esse nome? Porque a partir de agora, a quaresma muda um pouco de figura, nós passamos a focar mais na paixão de Cristo, nas acusações dos judeus, na perseguição, naquilo que levou Jesus à morte. Então, nós vamos preparar a nossa alma para a paixão de Cristo, vamos unir o nosso sacrifício, unir as nossas dores à dor e à paixão de Jesus. Portanto, uma dica que eu dou para você, se até agora a sua quaresma foi mais ou menos, você relaxou, você não foi muito fiel nos compromissos, nos propósitos, Então, eu lhe aconselho que a partir de agora, você leve a sério os propósitos de quaresma. Na antiguidade, nos séculos passados, a partir desse Domingo da Paixão, desta primeira semana, do tempo da paixão, que são essas duas semanas, até a Páscoa, Os cristãos aumentavam o jejum, aumentavam a penitência. Depois nós vamos falar sobre a Semana Santa, mas a igreja e a piedade dos cristãos faziam com que eles aumentassem ainda mais aquele rigor para poder se preparar melhor para a paixão de Cristo, tendo como exemplo a paixão de Nosso Senhor. Existem duas particularidades que foram perdidas, ou não perdidas, mas que não se usam mais, obrigatoriamente, embora eu já vi muitas igrejas que estão voltando a essa tradição. A primeira é externa, estética, ou digamos assim, de beleza, onde as imagens são veladas. Então, a partir desse quinto domingo da quaresma, que seria tradicionalmente o primeiro domingo da paixão, as imagens são cobertas com um pano roxo, com um véu roxo. Por que isso? Bom, desde a Antiguidade também, aliás, antes do ano 1000, século IX, mais ou menos, a igreja adquiriu o costume de colocar um véu antes do altar, para que os fiéis não vissem, durante toda a quaresma, eles não viam o santo sacrifício da missa. Não sei se vocês sabem, mas também no Oriente, até hoje, os fiéis não veem o santo sacrifício da missa. Tem a iconóstase, que é uma parede de madeira com os ícones, e o fiel apenas ouve o padre, mas não vê o que passa lá dentro. Tudo isso para mostrar a sacralidade, o mistério. Mas por que aqui na igreja do ocidente, ou seja, nós, de rito ocidental, por que que se cobria com um véu e que isso também era costume já muito tempo antes? Especificamente na quaresma, o intuito era pensar que, porque nós somos pecadores, nós não somos dignos de ver os santos mistérios. Então, aqueles que receberam as cinzas estão se declarando pecadores. Então, para recordar que o nosso pecado nos torna indignos de ver o santo mistério. Bom, esse costume acabou, inclusive, na tradição, exceto no domingo de Páscoa, mas isso é outra coisa. Mas continuou a tradição de cobrir as imagens, que é um símbolo de dor, de luto. Quando você olha para uma imagem de um santo, de São José, de Santo Antônio dos Anjos, você está recordando o céu. Porque onde é que eles estão? Eles não estão na imagem, eles estão no céu. Então, a imagem é uma recordação da glória, do céu. Então, ao cobrir as imagens, dá esse aspecto de penitência, esse aspecto de luto, esse aspecto de dor. Também, nós não somos dignos e queremos intensificar a nossa penitência, intensificar o nosso sacrifício, nos preparando para a Páscoa de Nosso Senhor. Coloque aqui nos comentários, e eu gostaria mesmo de saber, se na sua igreja se usa esse costume de cobrir as imagens a partir da quinta-feira, perdão, da quinta semana da quaresma, ou, como eu disse, a partir do primeiro domingo da Paixão. Um outro costume, que também não é mais prescrito na liturgia, portanto, não se usa mais, é na liturgia moderna. Na liturgia tradicional, nós preservamos os costumes tradicionais, então, nós usamos a supressão do salmo inicial, e também do glória, do glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O glória, o hino de louvor já tinha sido suprimido desde a quarta-feira de cinzas, mas, agora, a partir do tempo da Paixão, não se usa mais dizer na missa, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, também como um sinal de penitência. Os santos também vão deixar de ser celebrados com solenidade, com festa, com exceção, uma grande exceção, de São José, que vai cair no dia 19, ainda na Semana da Paixão. Então, graças a Deus, vamos celebrar com alegria, com fervor, São José, que é a única exceção. Mas os outros santos são apenas recordados, não celebrados, porque o enfoque, o centro, é a Paixão de Cristo, que nós vamos celebrar daqui a duas semanas. A Paixão, a Morte e a Ressurreição de Jesus, o Tríduo Sacro. Então, vamos lá, coloca aqui nos comentários se na sua igreja se usa o costume ainda de velar as imagens e também o que é que você achou desse vídeo, como é que está andando a sua quaresma, se você pretende intensificar os seus sacrifícios. O seu comentário é muito importante para a nossa evangelização, para que o canal possa crescer, também o seu like ajuda muito. Deus te abençoe, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e sua Mãe Maria Santíssima.